Lembra desse caso? O Gleidmar desapareceu depois de ser filmado saindo de um motel em Jaraguá. Me dá imagens dele no motel. Esse é o vídeo, o momento em que ele paga a conta depois de ficar por mais de seis horas dentro de um quarto com duas mulheres e um casal. Ontem a polícia encontrou a moto e o capacete dele. Essas são as duas mulheres, inclusive uma delas está presa. O casal também está atrás das grades. Olha aí a moto dele encontrada no meio do matagal. O capacete também foi localizado. Eu tenho no ponto agora um vídeo do delegado responsável pelo caso. Vamos acompanhar. Após troca de informações entre a Polícia Civil de Itaguaru e a Polícia Civil de Jaraguá, imediatamente os policiais civis saíram de diligências e na zona rural da cidade de Jaraguá, em uma propriedade rural, foi encontrada uma motocicleta Honda Bis de cor vermelha e em metros de distância também foi encontrado um capacete de cor branca. Fizemos uma barredura no local, mas infelizmente não foi possível encontrar o paradeiro de Gledemar. Inclusive contamos com o apoio da família, que também esteve ao local. A motocicleta e o capacete foram apreendidos. Vamos agora dar sequência nas diligências, na intenção de encontrar o paradeiro de Gledemar. Olha, este é o delegado responsável pelo caso, falando sobre a moto que foi encontrada. O delegado que vem acompanhando o caso de perto, essa é a moto. É a mesma moto que aparece naquela filmagem de um motel. O Gledemar saindo neste veículo, olha aí, é a mesma moto, mesmo veículo. Capacete branco, observa o capacete branco na cabeça dele. Agora me dá imagens lá da moto, porque eu tenho capacete também. Capacete que foi encontrado próximo ao veículo, perto desta moto. Olha lá, o capacete ao fundo, tá vendo? Jogado ao chão ali. Isso foi em Jaraguá, mesma cidade em que Gledemar foi visto saindo do motel. Eu vou conversar agora com a irmã do Gledemar, a Leisiene Maria da Luz. Ela que, claro, continua desesperada, né, Leisiene? Bom dia, primeiramente. Se é que dá pra desejar bom dia nessa angústia toda, né, que a família vem enfrentando há cerca de 40 dias. E as informações que vão chegando dão conta de que Gledemar provavelmente não saiu de Jaraguá, porque a moto foi encontrada lá, a não ser que tenha saído em algum outro veículo. Enfim, com essa novidade, com essa localização da moto e do capacete do Gledemar, o que que a família, o que que vocês pensam com relação ao paradeiro do seu irmão, Leisiene? Bom dia. Então, a gente, né, ficou muito surpreso, porque a moto foi encontrada entre Itaguarú e Jaraguá, sete quilômetros do asfalto que dá acesso tanto a Itaguarú quanto a Jaraguá. E eu me deparei, né, que eu fui também na dirigência com o doutor Gledemar, e eu me deparei com a moto e o capacete, né, mas aí tanto os policiais, o corpo do bombeiro e a minha família fizeram uma varredura lá e não encontrou o corpo, não encontrou nada. Então, existe ainda um fio de esperança de que meu irmão esteja vivo, né? A esperança é a última que morre, né? A gente, claro, tem que sempre trabalhar com essa esperança, sempre tem que ter essa esperança, porque é ela que nos move. Mas a moto encontrada, e a pergunta que eu te faço, Leisiene, você que esteve no local, então, acompanhando o trabalho da polícia, qual o estado de conservação da moto? Quando você chega, dá para saber se a moto já está ali há muitos dias, você acredita que a moto foi deixada naquele mesmo dia que ele sai do motel? Ou não? Provavelmente ele ficou circulando com a moto e deixou a moto depois? Ou alguém colocou a moto depois? Aparentemente, o veículo já estava nesse local há mais dias? Assim, eu não conheço muito, mas as pessoas que estavam comigo, acreditam que essa moto não está lá há 45 dias, ou até, né, porque eu já tenho 45. Essa moto pode ter colocado ela lá há pouco tempo. Ela não estava muito suja, né, o capacete, lá tem muita casa de formiga, eu acredito que as formigas iam comer o capacete, porque já tem 40 e tantos dias. Eu acho que essa moto foi colocada lá há pouco tempo, mas eu não conheço muito, sabe? A moto não está muito suja, o capacete não está sujo. Está aí uma informação, uma informação importante que a irmã do Gledemar traz agora. A moto foi encontrada ontem pela polícia e, segundo a Leisiene, a moto não está muito suja. Ou seja, aparentemente foi colocada há poucos dias neste matagal. E a moto foi colocada ali mesmo, com o encosto e tudo, não foi jogada. A polícia agora quer saber quem colocou essa moto, se foi o próprio Gledemar, ou se foi alguma outra pessoa. E, Leisiene, vamos imaginar que o Gledemar está acompanhando agora, está assistindo o Balanço Geral Manhã. Você, como irmã, desesperada já há 45 dias, o que você fala para o seu irmão? Eu acredito que, se ele está ouvindo, ele não está em tão consciência, não, porque eu conheço o meu irmão. Mas eu deixo um recado. Para que ele volte para casa, a gente não soube o que pode ter acontecido com ele. E eu também faço um apelo para quem talvez tenha feito mal para ele, ou, né, a gente não sabe, para que tenha um pouco mais de consideração com a gente, com a família que a gente está sofrendo muito. E se não fez nada de ruim com ele, que faça com que ele apareça, né, que nos ajude nas investigações, eu digo assim, com informações. Mas pode ser em sigilo, que a gente aceita, entendeu? A gente está desesperado hoje mesmo, a gente vai fazer uma varredura, castar lá, a família toda está reunida, vamos para lá de novo. Então, é isso que eu falo. Se alguém sabe dele, que entre em contato com a gente. A gente, inclusive, já mostrou aqui no Jornalismo da Record, um vídeo da mãe do Gledemar fazendo buscas no meio do mato. Essa mãezinha que está desesperada, com o coração partido em busca de notícias do filho, imagina que está vivendo a base de remédio dos últimos dias, né, Leisiane? É, a pressão está alta, não está dormindo. Hoje era, essa noite passada, era três horas de manhã, a gente não tinha pregado o olho, porque não consegue. Mal está comendo, né? Eu tomo remédio controlado, né, para mim estar falando agora de manhã, é porque é um motivo muito forte, porque eu tomo remédio para dormir, mas Deus está dando força, eu não sei como, mas Deus está ajudando a gente. Eu digo eu, minha mãe, meu pai, porque não está sendo fácil esses dias. E aí E aí E aí Obrigado.